Muita gente me perguntando pra falar, me pedindo pra falar sobre o filme da Barbie. Muita gente, muita, meu Deus, o Brasil inteiro quer saber. Não assisti o filme e nem vou. O que eu faria se eu fosse você? Eu perguntaria pra uma mulher que estivesse saindo se ela assistia o filme da Barbie. E se ela falasse que sim, de forma empolgada, não sairia mais com ela. Pensa no tanto que vai vender de bilheteria agora. Mas a Mattel não esperava por essa. Que depois de botar as vitrines tudo com roupa rosa, vender maiô da Barbie, botar molho rosa nos fast food, iluminação rosa nas ruas, a maior divulgação do filme e a vinda marca Campari. Com seu mascote calvo. Como divulgar um filme? Ponha um redpill dizendo. A mulher chegou pra mim e falou, ei, já assistiu Barbie? Eu falei, para com isso, você tá tentando me moldar. Oi, Ken. Você quer ir para uma rosa? Claro, Ken. Jump in. Eu sou a Barbie girl, em a Barbie world.